está a sua versão, a versão da defesa, né? Isso mesmo, Elitor, você fica aqui com a gente, por gentileza, porque agora, para quem não conhece a influência de Eleni Bezerra, vamos explicar um pouco mais sobre quem é nessa figura aqui no nosso país. Presa na manhã desta quarta-feira, a Eleni Bezerra é um nome conhecido na internet há algum tempo, mas ficou ainda mais famosa após a morte de MC Kevin, advogada que já era seguida por diversas pessoas nas redes sociais, quando conheceu o funkeiro, viralizou no Instagram quando ele morreu ao cair de uma sacada de um hotel. Apesar de ambos se considerarem casados, eles noivaram em uma cerimônia no México, poucas semanas antes de o artista partir. Agora, falando um pouco mais sobre o histórico de advogada. Advogada criminalista, Daulani tem 36 anos e é sócia das irmãs Daniele e Daniele, no escritório Bezerra, advogados e associados. A influenciadora que participou da Fazenda 15 trabalha como produtora de conteúdo nas redes sociais e divulga os famosos, abre aspas, jogos do tigrinho, ou seja, aplicativos de aposta. Nos posts feitos pela advogada, ela não esconde a vida de luxo que leva e é possível vê-la sempre com itens caros, seja carros, roupas, joias ou acessórios. Para além da prisão sob suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, ela já teve tretas com famosos, foi vistas com cordão de chefe de tráfico no Rio e teve carros de luxo apreendidos. Agora a gente vai assistir a um vídeo onde Daulani aparece jogando o jogo do tigrinho pela primeira vez. Ela aí que não esconde esse envolvimento com o jogo do tigrinho, é um jogo bastante polêmico aqui no Brasil, essas apostas, esses jogos de aplicativos. Antes de ser presa, Daulani Bezerra viralizou nas redes sociais ao jogar o tigrinho em tela de geladeira, avaliada em 30 mil. Vamos conferir esse vídeo. Vamos lá, eu vou comer o tigre. Vou comer o tigre. Saiu, 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 saiu! Meu Deus do céu, fecha a laranjinha. É isso, né, Daulani aí, que nunca escondeu seu envolvimento com esse jogo do tigrinho. E...